Música Vivamos tudo que o Rodeio tem a nos oferecer Essa é a festa da família E pode aproveitar O Rodeio voltou pra esse ano E pro ano que vem tem mais Prefeito Job que tem um projeto incrível E o Rodeio nunca mais ficará ausente Parabéns Job Martins Valeu prefeito Que você não entendeu Que quando a força acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Vamos trazer na nossa arena de Rodeio Os nossos pavilhões agora Em nome da nossa organização Recebamos nesse momento Vamos esperar desmontar A equipe dos fogos quer acionar Meu amigo Carlos Martins Locutor publicitário Um dos mais eficientes do Brasil Quem são os nossos patrocinadores Boa noite meu irmão Boa noite Luiz Carlos Goiano Boa noite cidade de Santa Bárbara de Goiás Nós estamos em nome da Prefeitura Municipal Prefeito Job Martins E também a nossa primeira dama A senhora Ana Flávia Vaz Margarida Queremos agradecer também O vice-prefeito Igor de Paulo Almeida E a sua esposa Alessa Muito obrigado A Câmara de Vereadores Sidney Júnior Ana Paula Araújo Jônatas Vaz Macedo Rubens Bertelli Edmar Alves dos Santos Agradecer Odair José Aguinaldo José Paulo Sérgio Batista Patrícia Vaz Camargo E agradecer a todos os secretários Que estão conosco Nesta bonita festa Em comemoração Aos 60 anos De Santa Bárbara de Goiás Luiz Carlos Goiano Valeu meu irmão Que honra trabalhar com você Novamente Vamos receber Bandeira que vem agora Dos tropeiros É isso Nas mãos do Neguinho Bandeira dos tropeiros Vamos trazer a bandeira De São Sebastião Nas mãos do Leandro Aí vem Bandeira de São Sebastião Uma salve de palmas Bandeira de São Sebastião Nas mãos do Paulo Vaz A bandeira da paz Que a paz reine Hoje, amanhã e sempre O mundo precisa de paz Sem restrições Atenção Cavalo O mundo precisa de muita paz Quem quer paz Uma salve de palmas A paz Nas mãos do Lindomar Bandeira do município Aí vem Bandeira de Santa Bárbara Apunhando com orgulho Essa bandeira linda Nas mãos do Pedro Bandeira de todos os goianos Bandeira do Estado de Goiás Nós já quebramos o protocolo hoje Já invadimos o sabadão Nós vamos pedir para essa bandeira Entrar diferente Essa bandeira vai entrar No mais autêntico Estilo sertanejo E ela vai passar E as outras bandeiras Acompanharão ela Numa volta olímpica Muito grande É a bandeira mais linda Do mundo de Deus O verde das nossas matas O amarelo do nosso ouro O branco da paz E esse azul Cor de anil Do nosso céu maravilhoso É a bandeira do Brasil No hino nacional Tocado na moda da viola Por favor Brasileiro de fé Uma salve de palmas A bandeira do Brasil Ouviram do Ipiranga As marchas plácidas De um povo heróico Prato retumbante E o sol da liberdade Em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o penhor Desse a igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil de um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Em teu famoso céu O risonho é límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte Impávido, colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo As mães, gentil Pátria amada Espetacular! Agora as nossas bandeiras deixam a arena Porque o nosso rodeio vai começar Muito obrigado, Câmara Municipal As bandeiras agora deixando a arena Com gentileza Carlos Martins, chegou a hora Meu amigo Vesquival Júnior, chegou a hora Quantas passadas hoje, Júnior? Boa noite, Luiz Carlos Na noite de hoje teremos 21 apresentações A primeira turma vem com 21 E quem quiser voltar na grande final No domingão Tem que aproveitar E parar nos seus touros Porque amanhã Novos cowboys chegam na disputa 21 apresentações Para o primeiro round Você sabe que quando tem atrasa Você sabe como é que eu fico aqui, né? Então tá, patina Todo mundo É o seguinte Vamos jogar brinde pra essa galera Em nome de quem? Cometa Energia Solar Energia Solar é a energia do mundo Alô, Pedro Lucas Um abraço Cometa Energia Solar Misael Areia Brito e Tijolo Muito obrigado Smart Cell Assistência técnica e acessório Semente Saraguaia Transmar tá assistindo Lá da linda Britânia Muito obrigado Do GEG Locações e serviços Vamos jogar copo pro povo O Bill vai tocar um pagodinho Tem três palminhas na palma da mão Quem tiver batendo na palma da mão Vai ganhar copo Ô, Gabriel Vamos ver essa galera da frente Se eles querem ganhar copo Enquanto embretam os touros Zé Neto, Bill, por favor Essa galera da frente Eu queria pedir os seis o negócio Atenção, galera de Santa Bárbara Tudo que esse anãozinho Pedir pra vocês fazer Façam Esse anão tá passando por um momento Muito difícil Ele foi avaliado por uma junta médica Que veio de Brasília Avaliou o Gabriel O Gabriel tá com um problema sério Foi diagnosticado O resultado dos exames Saiu na semana passada E essa junta médica descobriu Que o Gabriel É o anão que tem a maior bunda do mundo Ele tá triste com isso Mas o povo pode animar ele Galera da frente Só a galera da frente Põe a mão lá em cima Todo mundo com a mãozinha em cima Pra um lado, pro outro 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 Espetacular Galera do lado esquerdo agora Lado esquerdo, mão lá em cima Todo mundo com a mãozinha em cima Pra um lado, pro outro 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 O lado direito vai ser melhor Lado direito, põe a mão lá em cima Todo mundo com a mãozinha em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro O camarote agora tem que fazer, camarote põe a mão lá em cima Todo mundo com a mãozinha em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Atenção, o camarote todo aqui mancada, cotovelo pra trás, essa aqui tem que acompanhar na palma da mão, toca! Quem sabe essa? É o seguinte, o Bill vai tocar o pagodinho em três palminhas na palma da mão, quem tiver batendo na palma da mão, joga brinde! Palma da mão, 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 é o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus desiste, pra que a gente tenha fé sempre, e nunca desista do seu objetivo, e muita calma nessa hora, e deixa acontecer naturalmente, o bicho vai pegar! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora! Vamos embora começar o rodeio, em nome de Misael, em nome de Ferragista Casanova, em nome de G.E.G. Locações, aí vem, é João Paulo Ferreira decolou, é touro, touro vanguarda, é touro da EGF! Luiz Carlos Goiano Começou com chave de touro, Júnior! É Goiano, começamos o nosso rodeio com chave de touro, e entra em ação a CRF da minha parceira Fernanda, um excelente animal, precisa de um metro pra vir girando, infelizmente ele atrasa o movimento do braço, não, paga passada no nosso primeiro round, sem notar! Viga prestando atenção no povo da arquibancada, quem tiver dançando, levantando a mão e cantando, você joga brindes pra galera! Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais, não mere uma cerveja em paz, quem tem saudade de ex, ainda gosta demais, não mere uma cerveja em paz, quem tem saudade de ex... Eu tô no pátio do poço, louco, louco, louca, mandou pro outro, coração aqui no puro ódio, eu fiz... Em nome de Truque Namos, Ana Vieira, em nome de GEC, locações, em nome da Câmara Municipal, mandou pra fora, vai, começou de novo, pra cima, explodindo o Moe, parando nele, cadê o grito pro peão? É espetacular, pra fora! Luiz Carlos Goiano Quem gostou, quem gostou, dá um grito e eu quero vir! E o povo aplaudiu e gritou, é porque o trem pulou, na semana retrasada esse cara foi o grande campeão de Firminópolis e olha no sistema de margens, o tourinho da RF é 4x4 de natureza, ele bate com as quatro patas no chão, levanta com o bateuzinho e ele mostra toda a cadência, toda a sua competência de montares em touros, faz a primeira parada, 87 pontos! Você vai jogar brindes agora, só onde tiver mais corintiano! Onde tiver mais corintiano! Tem corintiano aí ou não? Tem corintiano, o campeão dos campeões Tem meia dúzia, joga brinde onde tiver flamenguista! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu e sei Ele vem preparando o Romulo Macedo de Santa Bárbara, ele é daqui, vai no Lua Nova, todo no Gustavo, alô Igor de Paula, o nosso vice-prefeito municipal, alô Júnior, presidente da Câmara, vem ele, é Romulo Macedo daqui, solta! Um beijinho na boca, puxa meu cabelo, cheira minha roupa, achei que estouzinho, daquele jeitão, fala que não me ama mais no lago, é um beijinho na boca, puxa meu cabelo... O grande, o grande Marconi Pimenta, assistindo o rodeio ao vivo na barranca do Lago dos Tigres, prefeito da linda Britânia! Estivemos lá na primeira semana de setembro, ao lado do gigante Márcio Henrique, vai preparando, de Santa Bárbara, Romulo Macedo, é Lua Nova, é do Gustavo Barão, solta! Se a saudade me bateu e tá querendo roubar, abrindo a ponteira, decorando o meninão de Santa Bárbara, tudo, tudo embora! Luiz Carlos Goiano Uma chuva de bandeira vermelha na Arena Júnior! Goiano, bandeira vermelha na pista, é sinal de irregularidade, Lua Nova é conhecido, Touro Maneibu, um excelente animal, dá um pulo e vem na contramão do Romulo, quando o touro vem girando, ele perde as pernas em cima do touro, quando ele tocou, já não valia mais nada, bandeira vermelha, cronômios destravados, sem nota! Patrocinadores, Carlos Martins! Estamos em nome da Câmara Municipal, em nome do vice-prefeito Igor de Paula Almeida e sua esposa Alessa, prefeito Jovem Martins de Deus e primeira-dama Ana Flávia, nós votamos com Luiz Carlos Goiano! Um abraço para a galera de Campinas Sul, assistindo o rodeio ao vivo, Alô Giovana, os pais dela, o Cleito e a Dona Gracinha, galera de Campinas Sul! O que você me viu, seu filho jumbi? Cera! Aí, preparando o fernacista Casanofa, vem! Eliel Ferreira de Porcelândia, é rei do baile da EGF! Alô, vice-prefeito Igor! A gente manda, Piaujão, na mão dele, um dos toros mais respeitados da atualidade! A nome Israel, areia, brito e tijolo, é companhia PH, é o jeitão goiano de fazer rodeio com o selo CMM, ajeita por quê? É de Porcelândia, ajeita no rei do baile, primeira eliminatória em Santa Bárbara, é peragista Casanova, abriu, decolou, tudo, tudo e bora! Luiz Carlos Goiano! Nossa Senhora! Que que é isso, pesado Júnior? Goiano, antes de sair, já não valia mais nada a bandeira vermelha, o clock foi estourado, ao ver do nosso juiz de brete, assistência médica já tá chegando, ao ver do nosso juiz de brete, o touro tinha dado condições de solta, o cowboy não autorizou a porteira, por isso é acionado o relógio, dali em diante, ele tem 30 segundos pra pedir a porteira, feito isso, não pediu a porteira, o relógio estourou, cortado no brete, sem nota! Alô, Carlos Martins, anunciantes! Nós estamos em nome do presidente da Câmara, Sidney Júnior, Ana Paula Araújo, vereadora, Jonatas Vaz Macedo, em nome da CMM Eventos, Bruno Sorriso e Jeitão Goiano Volta, Luiz Carlos Goiano! É que eu ainda sou, aquele assunto delicado, eu acho que isso superou, quem não me superou foi o seu namorado! Um abraço a galera de Anápolis, a Luz é Caceta, presidente do Sindicato Rural, Malu Mineirinho, a dona Valkyria, estão assistindo o rodeio ao vivo, primeira semana de maio do ano que vem, estaremos pelo 16º ano na linda Estuana, abraço o grande Arthur Chiari, presidente do Sindicato Rural de Morrinhos, última semana de maio do ano que vem, estaremos de novo em Morrinhos! Já que voltou com seu ex, poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos, mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra, que conte ele contra, e que você... Mas graças ao convívio com esses heróis, eu tenho acertado bastante também, eles não são apenas os meus heróis, é graças a coragem desse cara que eu me encorajo pra enfrentar todas as dificuldades da vida! Quem chorou vendo o Neymar sair de campo contundido, eu respeito, mas esse cara aqui não sabe nem se volta vivo pra casa, diferente de um cara que com muito orgulho e com muita justiça ganha milhões todos os meses, Esse cara desafia a morte pra ganhar a vida, e tem gente que ainda torce pro touro, isso é uma covardia muito grande, debaixo desse chapéu, debaixo desse chapéu e em cima desse pato de botas, tem um filho, tem um pai de família, tem um irmão e acima de tudo, tem um herói, filho de Deus, que graças a sua fé, ele realiza o sonho toda noite de ser peão de rodeio! Esse cara não vai sair dessa arena sem tomar uma chuva de palmas, de muitas palmas e gritos pra espião! É só tocar! Toca a minha, toca aquela minha do Diogo Nogueira, aquela que eu gosto de ouvir! Toca a minha fé. Nessa linda! Toca a minha! É uma gêmea!!! Toca a minha Dynastyλývel! E quando me pega eu confio Só sai quando acabar Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa Aí o consenso me escapa Amor, eu não sei comunitar Eu subo a Corine pra minha surpresa A Vem de Santa Tereza E o dia da Vagaria Morro dos prazeres que você me dá Quando eu sair de Maró Aí mora preparando o Misael e a Cancela Aí vem o Tauã Tauã Pereira de São Geraldo do Pará Pra semana que vem nós estaremos lá pertinho dele É Canaã dos Carajás É Vida Louca É da EGF e a Cancela, Misael, solta! Que pena que vocês terminaram Achei que a turata sempre Tô triste com o negócio dele Escuta aí o barulho do poder Aí vem o Tauã, senhora Tauã Aí vem o super campeão de rodeio mandou pra fora É, é Vida Louca, que máquina, que montada! Palmas, palmas, Reni! É Luiz Carnes Goiânio! Que fase desse paraense? O nosso rodeio voltou e voltou com tudo Trazendo os principais atletas O Tauã comemora Olha a passada perfeita desse cara Ele teve praticamente no chão O Vida Louca inverte o sentido E ele mostra toda a sua competência Passada perfeita do paraense Tauã Vai ser avaliado Aguardando o julgamento de Frederico Araújo No sistema de margens A melhor até agora 88 dos possíveis seis Falou, seu Carlos Martins Nós estamos em nome do vereador Rubens Bertelli Edmar também, Edmar Tito Nosso carinho tem pendrive com o DJ Julinho Bill Aqui no sistema Márcio Henrique Sonorização Agora sim o Adalberto Benedito Ele vem de Campo Norte É Guilherme, o touro do Gustavo Barão É GEG, Locações e Serviços Mamou, mamou Que boi duro Esse homem é duro demais Escapou, foi tudo embora Que goiada é essa, Júnior? Goiânio, vale ressaltar que esse touro relevo Do meu parceiro Gustavo Ficou cem dias afastado por contusão E já voltou derrubando o fenômeno velhinho Adalberto Benedito O touro forçudo levanta a frente com o Adalberto E ele escapa a mão da corna americana Antes dos oito, não Deu pra ele É o relevo da companhia, Barão Boz Saudade que eu tava Como é que é? Minha vida Tá vinda de cachorra Tá vinda de porcareta Saudade que eu tava Preparando em nome da ferragista Casa Nova Vem! Vem preparando o moço de Porcelândia Raílton Neves É pedra preta, todo da FF Vereadora Patrícia Vaz Ator da Câmara Municipal Alô, Misael Alô, GR Alô, Truque Alô, Ana Vieira Uma dose de saudade misturada com paixão O juiz de preto já viu condições É, é pedra preta mandou pra fora Vai, vai pra cima Pequenininho Escapou as pernas Pequenininho 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 Mas funda muito, Júnior Valeu, Buzutti, agora deu certo Infelizmente não deu pro Raílton Torinho pequenininho no tamanho Grande na capacidade Esse é o pedra preta da RF Um torinho pequenininho de porte Mas olha a velocidade Vem pro lado direito E no meio do percurso Ele perde as pernas em cima do touro Quando ele tocou Os cronômetros foram travados Já não valia mais nada Sem nota Doente de amor Oh, oh, oh Tô com remédio Na vida noturna Checa aí Pegaram na noite Ô, Bilba, na gaveta do Tião Carreiro Cê tá tocando muita modinha O Paulão tá ali O Júnior, presidente da Câmara Esse povo é rústico Tião Carreiro no peito Foi embora Douglas Do Corpo do Moro No saigo Pra show Portou O boi é duro Portão de retorno aberto Portão de retorno aberto Luiz Carlos Goiano Gente do céu Porteirinha aberta, gente Júnior Tentão pra baixo E sinal de negativo E bandeira vermelha na pista Infelizmente não deu pro Douglas Do Corpo do Ouro Vem atravessando Uma fase excelente na carreira Mas hoje, infelizmente O Saigonda Verre Cunha Embaçou a vida dele Não paga passada Desce antes dos oito Sem nota Patrocinadores Carlos Martins Nós estamos em nome da Câmara Municipal Em nome do vereador Odaí José Agnaldo José Paulo Sérgio Batista Patrícia Vaz Camargo Em nome do prefeito Jovem Martins Volta Luiz Carlos Goiano Aí Ele vem no medroso A companhia de rodeia do Gustavo Barão Alô Jovem Martins Primeira-Dama na tráfia Ajeita a Zebra E locações É a primeira eliminatória em Santa Bamba Se é dia de viver na falsa de cigarro vagabundo Te beijar com a boca Ligar o fono assim no mundo Deixa eu Ter se me arrem Se é dia de viver na falsa de cigarro vagabundo Truques Ramos Muito obrigado Ana Vieira, médica esteticista É GR locações É medroso do Gustavo O Brasil inteiro acompanhando o rodeio Através do link do Márcio Henrique Uma boa parte do mundo matando a paixão E a saudade do povo goiano Ajeita e vai, peãozão É Carlos Henrique É só mandar Autorizou e começou a disputa Esticou o braço, mortou Escapou Foi tudo embora Com a companhia de rodeio Pedro Henrique Quando estica o braço Acaba o recurso Júnior É goiano Infelizmente não deu pra ele E essa eu quero mandar pro vereador Cássio Lá de Estrela do Norte Acompanhando a gente ao vivo Carlos Henrique de Aragua Paz É bom demais no toro Mas infelizmente o Gil Medroso Ganhou ele na velocidade Desce antes dos 8 segundos Não paga passada Sem nota Um abraço pro Cássio Que ano que vem tem um rodeio lá de novo Estivemos ano passado Esse ano Estaremos ano que vem E já vamos convidar a galera Dias 10 11 e 12 de julho Dia 10 Zenete Cristiano Dia 11 Eduardo Costa Dia 12 Rio Negro e Solimões Festa de Portões Abertos Alô de Mazina Cacilda Alô Cássio Galera da Estrela Se esse trenzão De bota e chapelão Prontasse no meu colchão E a da cor Aí vem o Matheus Janha Ele representa a Campo Norte O touro é duplo malte Alô prefeito Job Martins Alô meu amigo Igor Alô Júnior O touro que foi destaque do Barretão Este ano Na Liga Nacional de Rodeio Esse touro avaliado hoje Em mais de 400 mil reais 400 mil reais Até o Gabrielzinho tem Um touro desse É só VR Vai pra cima É um moço de Campo Norte É duplo malte É duplo malte Luiz Carlos Goiano O destaque do Barretão Este ano Júnior Eu já vejo a bandeira amarela Do nosso juiz de brete Vitor Hugo Lima Ao ver dele O touro trompou ali no facão Com o Matheus Por isso Ele não pode ser prejudicado Vai voltar o touro reserva Atenção Companhia de touros VR Cunha E Bretão do touro Sacudido Patrocinadores Carlos Martins Nós estamos Em nome da prefeitura municipal Agradecer ao secretário De transportes Divino Barbosa de Souza Secretário municipal De saúde William Francisco Volta as emoções Luiz Carlos Goiano Vamos jogar brindes Pra galera Em nome da PR É isso? PR celular A pronúncia é essa É essa PR céu Tá certa a pronúncia? PR céu É isso? Se não for Vocês corrigem nós Tem Iphone aqui dentro Tem carregador Olha o hit Olha o hit Agrobeat Juliette na cara Chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Paredão estralando E elas galopando Me olhando com a cara safada Juliette na cara Chapéu na cabeça E a 4x4 ligada Paredão estralando E elas galopando Me olhando com a cara safada Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinha tão descendo Pra curtir o agroneggio Todas elas muito crazy Querendo provar meu beijo As novinha tão descendo Pra curtir o agroneggio As novinha tão descendo Pra curtir o agroneggio As novinha tão descendo Pra curtir o agroneggio Ah, vibe bateu, pode ficar quietinho Que hoje quem galapa sou eu Ah, vibe bateu, pode ficar quietinho Que hoje quem galapa sou eu Vai, brutona Monta, monta, monta 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 Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligado Tem pose enxergar, chora Quando a boiadeira brotar na parada Juliette na cara, chapéu na cabeça E a 4x4 ligado Tem pose enxergar, chora Quando a boiadeira brotar na parada Tem pose enxergar, chora Quando a boiadeira brotar na parada Nota, monta Come on, Gangtalo Take me home To the place I belong West Virginia Mount�amma Oh, take me home Calterros Alma-Talapan West Virginia, the right mountain, Shenandoah River Life is older, older than the trees, younger than the mountain, the way like a breeze Count the road, take me home, to the place I belong West Virginia, mountain mama, take me home, Count the roads